Muito boa tarde pra você, hoje é quinta-feira, 11 de junho, feriado de Corpus Christi. Vamos mostrar a celebração dos católicos, mesmo durante a pandemia. Feriado na Serra da Mantiqueira, hotéis e comércios abertos na tentativa de atrair turistas. E para o Dia dos Namorados não falta criatividade. Tem até serviço personalizado para um jantar romântico em casa. Bantecidade começa agora. E olha, a gente começa na Serra da Mantiqueira. Vamos a Campos do Jordão, tem novidades. O comércio está autorizado a funcionar hoje, no feriado. E a partir desse final de semana também pode ficar de portas abertas. Os hotéis têm autorização para trabalhar com até 40% de ocupação. Vamos ao vivo até a cidade. A repórter Caroline Rossas está lá na charmosa Praça do Capivari. Bem diferente das últimas vezes que a gente viu na sua reportagem lá. A gente já vê muita gente por aí. A cidade está cheia, Carol. Boa tarde pra você. Boa tarde, Nicolini. Boa tarde a todos. Olha, apesar dessas mudanças aí que foram anunciadas pelo prefeito Fred Guidoni, que autorizou aí o funcionamento do comércio aqui de Campos do Jordão, ampliou o funcionamento do comércio de Campos do Jordão. O movimento por aqui na Praça do Capivari está tranquilo. Mas tem gente passeando por aqui, sim. Quem veio aqui pra cidade encontrou o comércio não essencial aberto, que agora está autorizado a funcionar das nove da manhã até a uma da tarde nos feriados. Essa mudança, essa novidade, foi anunciada ontem à noite pelo prefeito em uma live. O prefeito também disse que o comércio está autorizado a abrir a partir dessa semana, também aos finais de semana, e o setor hoteleiro também pode ampliar a capacidade de funcionamento de 20% para 40%. Durante essa live, um grupo de empresários e também funcionários do comércio aqui da cidade fez um protesto na frente da prefeitura com um buzinaço. Eles estavam pedindo justamente uma maior flexibilização da abertura do comércio aqui em Campos do Jordão. Esse grupo estava preocupado justamente com esse feriado de Corpus Christi, que é um dos mais importantes aqui para a cidade, e serve como um termômetro para a alta temporada de inverno. Segundo o prefeito, essas mudanças que estão sendo implantadas vão servir para o município analisar e verificar a possibilidade de continuar ampliando o funcionamento do comércio. Vamos ver. Nós estamos incorporando o sábado e o domingo, que não estavam ainda autorizados, para funcionar das 13 às 17 horas. Então, essa é o Plano São Paulo, a regra para esta semana. Vamos avançar. Então, está aqui. Nós temos lá que a partir de amanhã, com a publicação do novo decreto, vamos funcionar quinta e sexta das 9 às 13, sábado e domingo sendo incorporado das 13 às 17 horas. Na segunda-feira, dia 15, o comitê se reúne novamente para definir os novos horários de funcionamento desses comércios, do dia 15 até o dia 28. E isso vai depender não da vontade exclusiva dos membros do comitê, mas de todos os números relativos da cidade, números absolutos também da nossa região, que levam em consideração a capacidade de atendimento do hospital, Marcos, e também a capacidade de atendimento do hospital regional. O cinegrafista Donias Araújo vai mostrar para você aí de casa como é que está o dia aqui em Campos do Jordão. Está um dia lindo por aqui, com temperatura agradável, os termômetros de rua estão marcando aí 21, 22 graus. E se não fosse a pandemia, com certeza a Praça do Capivari estaria bem mais cheia do que a gente está vendo nesse momento. A gente vê aí que não está aquela lotação que a data costuma ser, né? Eu conversei com algumas pessoas que estão andando por aqui e a maioria disse para mim, Nicolini, que veio para passear, mas só porque tem casa aqui em Campos do Jordão. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Carol, pelas informações. Uma ótima tarde. Olha, outra cidade muito procurada para o turismo na Serra da Mantiqueira é Santo Antônio do Pinhal. Vamos falar ao vivo com o prefeito Clodomiro Correia, que nos atende gentilmente. Ele que está lá na cidade. A gente veja muito carro parado ali. Prefeito, obrigado pela atenção. Assim como Campos do Jordão, o comércio também está funcionando aí em Santo Antônio do Pinhal. Só deixando claro, né? Funciona o comércio não essencial, mas não funcionam bares e restaurantes, né? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Nicolini. Boa tarde a todos os felicitadores da Trebande. E é isso mesmo. Funciona aqui o comércio, o comércio geral, mas tudo aqui que tem um público no local está funcionando, trabalhando apenas no drive-thru e no delírio. Como é que está sendo o atendimento nos hotéis? Estão liberados para operar com capacidade máxima, não? Qual foi o decreto e os critérios utilizados aí pela Prefeitura de Santo Antônio? Tudo bem, Nicolini. Aqui eles estão funcionando com a capacidade de 50% e aqueles empreendimentos menores podem funcionar independente, se tiver oito chalés, pode funcionar com até cinco. Isso para a gente viabilizar financeiramente a abertura e não causar um problema de abrir sem ter o retorno financeiro. Acaba ficando aí mais caro molho que peixe, a custa operacional. De qualquer forma, todos os empreendimentos, com muitos protocolos, desde a recepção, passando a chegada do veículo no estacionamento, com a regra do álcool gel, do distanciamento, higienização. E aqui em Santo Antônio, especificamente, todos os hóspedes devem fazer um cadastro na plataforma, uma plataforma da saúde, informando o seu estado de saúde. Se tem algum sintoma e, havendo algum sintoma de alerta, a Secretaria de Saúde e a equipe de Saúde entre em contato com esse visitante para fazer uma abordagem, fazer uma avaliação. E os hotéis, tiveram essa capacidade de 50% praticamente tomada ou não? Como é que o senhor está vendo o movimento da cidade daqui? A imagem que eu vejo que vocês passam para a gente aí tem muito carro passando, muito carro estacionado. Está cheio Santo Antônio, prefeito? Olha, cheio não está, porque boa parte dos nossos turistas é aquele turista de um dia, que vem com tios atrativos, que vem com os restaurantes. Mas as pousadas funcionando com 50% já dá um ânimo, um trânsito, pessoal. Aqui a gente já vê uma movimentação. Lembrando que, desde que a gente começou a flexibilizar, tanto o comércio adequando ao decreto estadual nos estabelecimentos essenciais, quanto a reabertura, desde então a gente não vem registrando novos casos. Isso nos dá confiança de que os protocolos estão sendo seguidos e quem nos visita também vem com essa preocupação de escapar um pouco da quarentena e descansar um pouquinho aqui na Serra. O senhor está aí na Praça Central de Santo Antônio do Pinhal, inclusive foi montada uma cabine de desinfecção aí? Como é que foi isso? Foi montada uma cabine de desinfecção, ela fica aqui ao lado. Eu pedi para uma técnica aqui da prefeitura mostrar. Essa é uma cabine bem simples, gente. Feita aqui a partir de elementos que a gente já tinha, aprimorando, colocando uma mangueira, uma bomba. E tem um produto, a gente está vendo lá a pessoa fazer uso agora. vai aspergir um líquido que ele mata, né? Destrói a cápsula de gordura do vírus e com isso faz a desinfecção. Também é um dispositivo a mais aí para quem visita a gente ter mais essa segurança sanitária. São as formas que as cidades estão encontrando aí para começar a flexibilizar e atender a população e movimentar a economia da cidade. O Vale do Paraíba bateu recorde ontem no número de casos confirmados de coronavírus. Foram 237 novos casos. Até então, o pico da doença tinha sido na quinta-feira passada, dia 4 de junho, com 160 casos confirmados. No total, o Vale do Paraíba tem 3.385 casos. Oito mortes foram confirmadas ontem. Duas em São José dos Campos, duas em Ubatuba e também Guaratinguetá, Cruzeiro, Cachoeira Paulista e Jacareí, com uma morte confirmada em cada cidade. No total, são 138 mortes na região. A Polícia Militar prendeu em Cruzeiro um homem em flagrante por tráfico de drogas. Aconteceu ontem, no bairro Jardim América. 13 quilos de maconha, veja aí, foram encontrados dentro da casa do suspeito, além de balança e objetos para o preparo dos entorpecentes. Em São José dos Campos, três homens foram detidos durante uma manifestação que se dizia antirracista e antifascista. O protesto aconteceu na Praça Afonso Pena. Com esses homens, que estavam com roupas pretas, a caminho da praça, foram abordados pela polícia e o trio portava esse taco de beisebol que a gente está vendo aí, além de três chaves de fenda. Os homens foram encaminhados ao primeiro distrito policial de São José dos Campos. Só uma manifestação reuniu cerca de 200 pessoas, segundo a Polícia Militar. Com exceção desse caso, aí não houve nenhuma outra ocorrência. Vamos agora com imagens ao vivo de São José dos Campos. Faz calor nesse começo de tarde, hein? 30 graus. O inverno está chegando, mas não parece. E hoje não tem previsão de chuva, não. A quinta-feira de feriado promete muito sol. Friozinho, só à noite. Em São José, cai a 14 graus. Faltam poucos segundos para uma data. Vou para a primeira parada aqui no Bande Cidade. Tem muita notícia importante ainda. Não sai daí.